Ora, saudações netpebáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, temos hoje aqui a loja para o dia 20 de janeiro de 2020, portanto, e já vou atrasado, é verdade, já estamos atrasados, e atenção que as tinolinsas estão desativadas, porque existe um bug, um glitch que muita gente está a utilizar, e isso dá par, mas vamos ver então a loja, temos aqui o pacote lendas congeladas, estão a voltar os pacotes, portanto, pessoal, quem não comprou na primeira volta, vai ter direito a comprar na segunda, ou na terceira, e depois vai estar sempre a rebolar, digamos assim, mas pronto, além deste pacote, que nos oferece então 3 kits e 3 mochilas, por valor de 25 euros, e se estou constipado, por isso é que vocês estão no teste da voz assim, meio alarmada, mas pronto, temos ali o bundle, vocês já conhecem, temos aqui também ossos de dinossauros sombrios, portanto, temos aqui a versão dark do Rex e do Tyron, portanto, tricera top sombria, podia ter galho e tordeios, atingido o valor limite, e temos aqui o Rex sombrio, o Rex sombrio, o Rex sombrio com estas mochilas aqui, escamosa sombria, por acaso, até fica fixe, mas, é pá, eu não gosto, não curto, aquela cena, aquela opção, aquelas... Epic, queremos mudar as cores, as skins, e pedir dinheiro por elas outra vez, ou seja, nós pagamos bué, pela mesma skin, com dois cliques, mudou as cores, não é? Portanto, acho que é um abuso, mas pronto, temos aqui isto, depois temos aqui a Destiny, que é a skin que faz, então, o corpo da Glow, que é uma das skins exclusivas, temos também aqui a obra do Malagoro, que está aqui, não é? Isto depois brilha, com sua outra cena, temos também aqui a estrutura pré-destinada, 800 V-Bucks, aqui está, supera o seu destino, é uma pequenita, bué, nice, bué, nice, temos também a asa partida, por acaso, curto de como ela chega, se vocês repararem aqui, tipo, levanta quatro asas e depois bota-as numa super asa, ali, aquelas partes, bué, nice, 1200 V-Bucks, é muito caro, e, um gol, depois temos aqui a Maltrapilha, das suas várias versões, tem vários estilos, e Dark, temos também as atacantes golosos, 800 V-Bucks, que é, nice, também são uma picaretas duplas, não é? Caraninhas, temos também aqui a Mochila, insensível, também tem os seus estilos, um pouco de coisa é esta, assim, 25 V-Bucks, também não é nada normal, temos aqui a Estrela Oculta, uau, desde a temporada 5, é um pouco, isto não tem saído muitas vezes, eu vou ter mistério, portanto, uma das pernas de robótica, acho eu, ou não, ou não, ui, temos aqui o foco, eu visualizo o futuro, parte do meu ponto focal, aqui para a área 9, também está visto, é uma skin estranha, estrela lote, portanto, são skits, é uma skin para armas e veículos, aqui está, armas e veículos, e o barco está bem abogado, coisa já está bom, é o barco, é um barco para medidas, não é? é um barco para medidas, rápido, e depois temos o passivo elétrico, papapapapapo, temos o flux, e temos a Pocky, a Pocky é a das que, a Pocky Name, em E Name, digamos assim, o nome oficial dela, o nome normal dela, mas pronto, toda a gente a conhece por Pocky Name, é uma streamer dos Estados Unidos, é uma mistura entre Mustafa e Canadá, digamos assim, mas pronto, é gira, em milhões de seguidores houve aquela situação com o Ninja que o Ninja não aceitou fazer jogar com ela a Fortnite porque questões que ele lá defendeu, mas pronto a Pocky é uma streamer desterida e pronto temos aqui a dança dela que ela fez para o TikTok digamos assim e agora temos aqui a dança que é basicamente esta, portanto estes gestos é uma das características que vai dar algum valor digamos assim, ter uma coisa nossa num jogo é espetacular eu próprio tive no jogo Warhawk uma incíndia digamos assim, inclusive nas costas do personagem vocês não devem conhecer era o PlayStation 3 era um jogo que só era jogado online mas pronto temos aqui esta dança e eu vou comprar, claro vou comprar vou oferecer a bimbreismo oh sim e um presente do Netweb oh my god vamos enviar vindo enviar-se para mim enviar o Pocky para mim oh que bom presente olha oh recebi um presente o que? oh o Netweb ofereceu-me um presente o Netweb vamos equipar oh equipar a resgatar muito fixe ok pronto já temos aqui esta dança que é muito fixe e pronto temos então a loja para este dia não se esqueça que os bumbos estão a voltar portanto quem não conseguiu na primeira volta já disse podem comprar na segunda faltam então 6 minutos para a próxima loja e eu não consegui fazer antes peço desculpa mas não se esqueçam de usar o meu código e agora até já daqui a 6 minutos sai então a nova loja yeah Netweb is off rasa não se esqueça